Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no canal GamerLilGames. É um prazer poder te receber mais uma vez. Obrigado por vir, pela sua paciência comigo, cara. Você tá aqui de novo e eu agradeço demais por isso, tá? Galera, é o seguinte. Esse vídeo, tá? Eu tô fazendo... Vocês já viram na thumbnail, vocês já viram no título. Quem leu a descrição já entendeu também. E... Mas eu vou explicar, ó. Quem não... Como é que eu vou falar, velho? Ó. Alguns de vocês vieram em contato comigo aqui no canal perguntar se realmente esses comandos que eu tenho ensinado vocês a fazer no PC e passar pro console se isso buga o jogo e tal. E eu falei, mano, não buga, não acontece nada e tal. Não, porque fulano fez... Bom, vamos lá. Galera, vamos direto ao assunto, né? Peço que já deixe o seu like, compartilhe e tudo mais. Isso vai ajudar a gente pra caramba, enfim. Vamos direto ao assunto. O Maninho Colucci, lá do Universo Paralelo, ele fez um vídeo recentemente falando pra... Tomem cuidado, né? Tá aí, vocês estão vendo aí a thumbnail. É... Pra não bugar seu jogo e tal. E... Isso confundiu o pessoal. Galera, o que o... Aliás, beijão pro Colucci. Para de viajar nesse navio que você tá aí e volta a trabalhar, seu safado. Bom, o que o Colucci quis dizer, galera, é o seguinte. O que ele quis dizer no vídeo dele que buga o jogo, tá? Não sei se vocês sabem. Quem é novo no jogo, provavelmente não sabe. Mas quem é veterano, tá ligado, né? Que existia um glitch. Isso não é comando, é um glitch, tá? Você conseguia burlar em determinado momento, quando você tá jogando com a Siri no game, você conseguia burlar o cenário andando por um caminho. Vocês estão vendo aí no fundo. Andando por um caminho muito louco em cima dos telhados e tal, tal. Todo esse trâmite pra, no final, você conseguir jogar, né? Com a Zirael, né? A espada da Siri, né? Então, todo mundo queria ter a espada da Siri. Esperava chegar na missão específica lá, onde você joga com ela em Novigrad, se eu não me engano. Fazia todo esse rolê, todo esse trâmite e tal, pra ficar com a espada dela no final, burlando o game. Bom, existem casos e casos, tá? Existem pessoas que conseguiram a espada da Siri, jogaram o game inteirinho e não tiveram sequer nenhum problema. Não tiveram problema nenhum. Terminaram o jogo, pegaram a espada, fizeram a espada, mas não deram problema nenhum. Porém, existem pessoas que fizeram isso e não tiveram tanta sorte. Ou seja, de duas, uma. Ou a espada da Siri sumia, tá? A Siri, você ia jogar com a Siri, ela ficava sem a espada. Ficava, sabe quando fica invisível? Zoava. Ou a espada acabava bugando com o próprio Geralt, porque não foi feita pro Geralt usar, e sim, pra Siri, tá? E o que o Colucci quis dizer no vídeo dele, é exato, pra quem não entendeu, é exatamente isso. Galera, não façam, né? A opinião dele, galera, não façam esse glitch de ficar burlando o cenário e tal, porque pode bugar o seu jogo. Aí, no vídeo dele, ele aproveitou pra poder falar também, né? Que existem comandos no game, onde é possível, vocês já viram aqui no canal, né? Onde é possível a gente subir de nível, onde é possível a gente pegar trajes, espadas, um monte de coisa, né? no PC e passar isso pro console, que é o que a gente tem ensinado bastante aqui no canal em diversos outros vídeos de comando. A opinião dele era, galera, não façam isso pra vocês não perder a experiência, jogue o jogo como tem que ser jogado. Exatamente o que eu falo no início de todos esses vídeos de comando que eu ensino. Que o melhor jeito, a melhor forma de jogar The Witcher 3 é sim, não fazendo nenhum farm, nenhum glitch, nenhum comando, nenhum nada, tá? Isso aí é legal pra você que já jogou várias vezes, que já tá enjoado, que quer brincar, que quer ver, esse é o ideal. Porém, esse lance de comando, tal, ele não disse que buga. Então vocês que ficaram com dúvidas e vieram me perguntar, o que o Colucci comentou no vídeo dele que buga o seu game é o lance do trâmite lá, de burlar o cenário pra pegar a espada da Ciri. Só que no vídeo dele ele aproveitou pra comentar também sobre esse lance que agora é possível. Inclusive, ele deu a opinião dele falando que quem quiser fazer, faz. É isso, tá bom, galera? Então, esses comandos que eu tô ensinando vocês aqui no canal, tal, não bugam o seu game. Ah, Calil, mas você tem certeza, você pode aprovar. Galera, SD Project, é The Witcher, não dá pra firmar nada, tá? Mas não existem relatos, pelo menos se existem, não chegaram até mim, relatos de pessoas que fizeram esses comandos e tiveram seu game bugado. The Witcher é um game que se você jogar ele o mais certinho possível, você ainda corre risco de ter o game bugado. Ele é assim, infelizmente, tá ligado? Então, assim, eu não tive relato de ninguém que usando esses comandos, tá? tiveram problemas. Todavia, como eu falo em todos esses vídeos e quem tá assistindo tá de prova, façam saves separados. Testem e brinquem com essas coisas em saves separados. Antes de executar os comandos, faça save, cara. E aí você joga do jeito que você quiser. O jogo é seu. Você pagou por ele ou recebeu de algo, não importa, o jogo é seu. Você joga do jeito que você quiser. Não existe quem vai editar pra você ou como você tem que jogar o seu game. O que o Colute, o que eu, o que outros produtores que trabalham sério falam nos seus vídeos é sempre... Galera, a maneira certa de jogar é essa, mas existe isso. Se você quiser usar, faça save e seja feliz. Entendeu? Tá. Calil, mas eu quero ainda assim usar, né, a espada da Siri. Eu quero a espada da Siri. Calil, eu quero a espada da Siri. Velho, de boa. Tem como pegar a espada da Siri sem fazer aquele trâmite bugatório do jogo que no final pode acabar bugando o seu gameplay lá na frente. Tem. e é através dos próprios comandos, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem pegar a espada da Siri que não vai bugar o seu jogo porque não é aquele trâmite específico lá. Todavia, já tô falando e repito o que eu falo em todos os vídeos. Responsabilidade somente sua, tá? Tá aqui, eu vou ensinar, mas você faz se você quiser. E antes disso, desculpa se... né? Mas tem que falar faça saves. Se possível, uns dois saves separados. Aí você vai executar o que eu vou te mostrar pra pegar a Zirael aqui agora, tá? Através de comando e não através do procedimento de burlar o jogo, tá bom? Então, bora lá, deixa o seu like, compartilha o conteúdo, aquela coisa toda. Obrigado. Vamos lá. Ó, saca só, eu vou explicar o procedimento normal. Quem já tá acompanhando esses vídeos já sabe de core salteado, mas vou explicar pra quem não sabe, ó. A primeira coisa que você precisa fazer no seu PC, beleza? Na versão, né, de PC que você tá utilizando The Witcher, é chegar na pasta de nome base. Tá vendo aqui, ó? The Witcher barra bin barra config barra base. Eu vou deixar na descrição o caminho completo, tá? Pra quem tá jogando pela Steam, o caminho pra quem tá jogando via GOG. Eu só não sei o caminho da Epic, mas quem souber fala que eu coloco aqui também. Tudo isso pra você encontrar o arquivo de nome general.ini ou general só, tá? Se o seu tiver general, sem o ini, é porque simplesmente o seu computador não tá configurado pra mostrar as extensões e o meu está, por isso que aparece o ini. Se o seu for só general, tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui, você não vai ter essa linha que eu tô mostrando, pessoal, ó. O de vocês vai estar desse jeito. Digite essa linha aqui que eu tô marcando pra vocês. DBG Console On igual a True, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Feito isso, você vem, salva o arquivo e abre o seu jogo. Beleza. Agora você, tendo voltado, Ou melhor, tendo entrado no seu game, eu que voltei, na verdade, você vai apertar a tecla aspas do seu teclado. Apertou aspas, vai descer ali o guia de comando, o promptzinho de comando. E aí, cara, o que você vai fazer? Você vai digitar exatamente isso que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo ali? ADD, item minúsculo, abre parênteses, abre aspas, Q minúsculo, 505, espaço, crafted, beleza? Espaço, sword, fecha aspas, fecha parênteses. Beleza? Pausa aí o vídeo se você quiser. Esse é o comando. Depois disso, você dá um enter. Beleza? Pra assumir a tela de comando, aspas, de novo, foi. Agora a gente vai olhar no inventário pra ver se a espada veio. Ó, inventário. Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Inventário. Tá aqui, galera, ó. Zirael. Tá vendo aí? Ela veio pra mim no nível 60, 630 de dano, é, a, né, 770 de dano. Ela me traz mais 25% de dano bônus de acerto crítico, mais 5% de chance de acerto crítico, mais 5% de experiência adicional contra monstros. Beleza? Tá aí a espada. Ó, acabei de colocar. Deixa eu tirar a outra, ó. Cara, tá aqui, ó. Estamos com o Garrett usando a Zirael, espada da Ciri, sem ter feito todo aquele esquema de burlar o cenário e que pode bugar o seu game. Olha a espada aí. tá aí, cara. Dá pra usar normal, ela vem com atributos, tudo certinho. Se você é colecionador e você quer a espada da Ciri, mano, tá aí. Kalil, você tem certeza que isso não vai bugar? É o que eu falei no início. The Witcher não dá pra ter certeza de absolutamente nada. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que ninguém, pelo menos, né, todo mundo que fez desse jeito, ninguém veio reclamar. Eu não vi ninguém reclamar de bug. Se por acaso você pegou bug fazendo do jeito que eu fiz agora, comenta aí, meu. Não custa nada. você vai só agregar ao vídeo, tá? Mas desse jeito, galera, eu tenho 90% de certeza que não vai dar ruim como tem dado com o restante da galera que tem burlado o cenário, tá? A espada tá aí. Tá pra você usar de boinha. Ó. Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Trocentas outras espadas dá pra fazer isso, tá? Dá pra você começar o jogo com a própria Iron Dite, a Vitz, a espada que você ganha no Gwent. Mano, dá tudo, tá? Dá pra fazer tudo e eu vou estar trazendo o vídeo depois. Então, assim, só pra desmistificar o que o Colucci quis dizer não foi a respeito disso aqui que vocês estão vendo. Foi a respeito do lance de burlar o cenário. Todavia, se alguém tiver algum problema com o que eu acabei de mostrar, comenta aqui. Beleza. É... E eu tô jogando no PC, tá? Como que eu faço pra levar isso pro console? É simples demais. Você vai fazer... Quem já tá acostumado a ver os vídeos tá ligado, né? Basicamente, você vai fazer um save novo. Ó, preste atenção se aquele símbolo ali da nuvenzinha tá aparecendo no seu game, tá? Se não tiver aparecendo no seu game é porque você não ativou a progressão entre plataformas. aqui, no caso, é só apertar, né? O LT aqui, ó. E pra mim, ele tá mostrando aqui que já tá tudo certo, bonitinho. Se no seu não aparecer isso, não tiver conectado, não tiver o save entre plataformas ativas, vai abrir um QR Code pra você entrar ali no site do GOG, vincular sua conta e beleza, tá? Aí ele vai tá igualzinho tá no meu. Então, vamos fazer o save. Save foi feito. Agora, eu vou lá no PlayStation 5 pra resgatar e ver se a espada aparece. Ó, galera, aqui, eu já tô no meu PS5, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, beleza? Ó, tamo no PS5. Vem pra cá. Vamos lá. Carregar jogo. Ó, tá aqui. O save que eu acabei de fazer lá no PC já veio pra cá. Então, bora carregar. Tá aí, mano. Tá vendo, ó. Tô no PS5. Olha aí. Tá aqui. A espada Zirael. Ó. normal. Normal. Tá? Então, é possível. Tá aí. Bonitinho. E qualquer coisa, comentem no vídeo. Tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Sucesso. Vivam pra detonar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Amém.